MÚSICA Bem, neste fim de semana eu vou pregar uma mensagem chamada Quando Deus Quando? Alguém aqui já fez essa pergunta? Ó Deus, quando a minha bênção vai chegar? E sabe, se você fica frustrado o tempo todo porque as coisas não acontecem no seu cronograma Ou há coisas na sua vida que você não entende Então você não vai desfrutar sua vida Nós precisamos viver naquilo que a Bíblia chama de o descanso de Deus É um tipo especial de descanso que você pode ter Mesmo em meio às tribulações da vida Nem tudo tem que ser perfeito Você não precisa saber de tudo Você não precisa descobrir tudo Você substitui tudo isso pela confiança De que Deus é bom Que Ele sabe o que está fazendo E que Ele fará a melhor coisa por você no momento certo Eu quero que você guarde isso E nós devemos dizer juntos Diga, Deus vai fazer a melhor coisa para mim No momento certo Eu sei que nós estamos com pressa e Deus não está Mas ficar frustrado por causa do tempo de espera Não vai fazer Deus se apressar Deus nos dá sonhos, visões, como também esperança Ele nos dá esperança por mudanças Nós queremos mudar Queremos ver nossos entes queridos mudando Ver o mundo mudando Queremos que nossas finanças mudem também Sempre há algo que nós queremos mudar E Deus está nesse negócio de mudança das coisas Mas Ele nunca nos diz quando E é frustrante, claro Quando você tem algo muito grande em seu coração E quer que isso aconteça logo Pelo menos é assim que acontece comigo E raramente você vê algo acontecer rapidamente Porque para ser honesta com você O que quer que seja que nós queiramos Que Deus faça em nossas vidas Geralmente nós temos que passar por algum período de preparação Para que isso aconteça E nós não podemos apenas pular essas etapas E esperar Não tem que ser um tempo miserável Se nós confiarmos em Deus Que Ele fará as coisas Não no nosso tempo Mas no tempo dEle E no momento certo E digo mais Só porque você acha que está pronto De forma alguma Significa que você esteja E outra coisa que eu quero te dizer É que quando você está orando por outras pessoas Deus não pode Substituir a vontade dela Só para responder a sua oração Porque todo mundo tem livre arbítrio Então quando você ora por alguém Você tem que dar a Deus um tempo para lidar com aquela pessoa E a melhor coisa a fazer é ser um bom exemplo para ela Enquanto você passa pelo processo de espera E obviamente quando você ora por alguém Não há 100% de garantia de que eles vão se achegar a Deus Mas uma coisa é certa Se ninguém orar por eles Deus nunca terá uma abertura para trabalhar em suas vidas E às vezes Você só precisa ter em mente Que quando você ora Isso dá a Deus uma abertura para trabalhar neles Meu marido sempre diz Ele fala que quando você começa a orar para alguém Ele vai agir pior antes de agir melhor Sabe por quê? Porque quando Deus começa Quantos de vocês quando Deus está lidando com você Você não age tão bem? Bem É isso mesmo Quando você ora por alguém E vê que eles estão agindo pior Você deve dizer Ótimo Deus está trabalhando Deus O nosso Deus Ele reserva O conhecimento do tempo Para a sua própria sabedoria Por que Deus retém informações de nós? Por que Ele não nos diz tudo? Por que? Quando? Bem Há algumas razões Número um Se nós soubéssemos quanto tempo Nós devemos esperar Então Deus usa esta pequena palavra Breve Você não ama quando chega alguém com o dom de profecia Lá na sua igreja e diz Te dá uma palavra O Senhor diz Em breve você será enviado para o seu ministério Você fica tão entusiasmado Mas você não sabe nada Não vê nada até que a coisa aconteça Levou um tempo para eu entender isso Eu Nos anos 70 Havia muitos Dons do Espírito Eles estavam operando com mais força na igreja Naquela época Do que parecem estar agora E Várias pessoas Com vários dons Vinham à nossa igreja E Parecia inevitável Elas me chamavam Me davam uma palavra E quase sempre era a mesma coisa E não se canse de fazer o bem Porque no tempo certo Você colherá Se você não desfalecer E para ser honesto Eu pensava Se eu receber uma palavra dessa mais uma vez Eu vou gritar Porque depois da sétima ou oitava vez Eu percebi que aquilo na verdade Não estava me dizendo nada Não me falava nada Até Deus me dizer Tudo o que você tem que fazer É apenas continuar caminhando Até a hora chegar Sabe? Todo mundo Não é uma questão Se você vai ou não esperar Eu posso apenas Se você tem algumas perguntas sobre isso Eu te respondo Você vai esperar Isso Ninguém apenas Tem um sonho Uma visão Ou um plano Um desejo Uma esperança E tudo Acontece imediatamente Todo mundo espera Moisés Ele desejava Libertar seu povo Das amarras Quando estavam escravizados No Egito E ele Caminhou durante 40 anos Pelo deserto Já notou Que quando você está esperando Quase sempre Você se sente Como se estivesse no deserto E por que ele estava lá Para treinamento? Eu gostaria que Deus nos treinasse No alto de uma montanha Mas parece que ele sempre tem que fazer isso Em uma fornalha Ou no deserto Ou um processo Ou em um trabalho Que nós odiamos Sabe? Ou algo assim José Ele esperou 13 anos Na prisão Por algo Que ele nem havia feito Ele não era culpado De nada Mas sabe A coisa interessante Sobre José É Parece que Eu não sei Se ele tinha dias ruins Mas nenhum deles Foi revelado Na Bíblia E parece apenas que José Sempre tinha uma ótima atitude Sobre todas as coisas injustas Que aconteceram a ele E o resultado Foi que em toda parte Que ele ia Deus lhe dava favor Quando ele estava na casa De Potifar Ele recebeu um pouco mais De favor Da esposa De Potifar E ela correu Atrás dele E então Esse favor Acabou colocando Na prisão Mas ele também recebeu Favor na prisão Não importava Onde ele estivesse Ele tinha favor E veja Isso pode acontecer Com você E pode acontecer Comigo Se nós aprendemos A esperar Com uma boa atitude Sabe qual a melhor coisa Que podemos fazer Quando estamos esperando Ajudar os outros Se você quer saber O que eu devo fazer Enquanto estou apenas Esperando em Deus Ajudar a outra pessoa Essa é a melhor coisa Que você pode fazer E sabe José Ele fez isso Ele ajudou o padeiro E o mortom E eles saíram da prisão E ele pediu Não me esqueço E eles saíram E o esqueceram totalmente Mas ele nunca ficou Ressentido Nunca ficou com raiva Ele nunca Ficou amargurado Com seus irmãos Que o venderam Como escravo Quando eles precisaram Ele os ajudou Então Se nós aprendemos A expirar Pacientemente Sabe Paciência Não é expirar Paciência É como nós agimos Enquanto estamos esperando Então vamos ter um pouco De se lá Pausar E pensar nisso Como você age Enquanto espera Bem Vamos seguir em frente Joyce E vamos ver Qual é o próximo ponto E parte desse treinamento É nos levar A esse ponto Onde nós podemos Esperar E permanecer No descanso de Deus Por 40 anos Esperou Moisés Foram 13 anos Para José Abraão Esperou Durante 20 anos Para ver a promessa De Deus chegar E no processo Ele tentou fazer as coisas Com as próprias mãos E se meter em muitas confusões Sabe E quando nós fazemos isso Quando nós decidimos Fazer aquilo Que só Deus pode fazer Então nós sempre Atrasamos a resposta De Deus Por mais tempo Amém Davi esperou Por 20 anos Ele foi ungido Para ser o rei de Israel Mas só veio usar A sua coroa 20 anos depois Eu recebi O chamado Para pregar O evangelho Há 43 anos Em fevereiro Do ano De 1976 E Eu fiz Várias coisas Durante Todos esses 43 anos Mas Tudo começou Tão lentamente As mudanças Vieram Tão lentamente Que quase Parecia Até que Nada estava acontecendo No entanto Quando você chega Ao outro lado Das coisas E recebe O que estava esperando Você pode olhar Para trás E ver Que você estava fazendo Progresso E o que nós precisamos Realmente aprender A fazer É apenas Celebrar As nossas pequenas vitórias Vamos lá Por todo o caminho Agora Um conselho Que eu quero dar A você E se você não receber Nada mais do que isso Ainda assim Valeu ter vindo Pare De olhar O quão longe Você tem que ir E comece A celebrar O quanto Já caminhou Amém E agora Uma palavra Para minha audiência Na TV Eu quero que você saiba Disse Eu sei que você está aí E Isso É Para você também Pare De pensar No quão Longe Você tem que ir E todas as coisas Que estão erradas Com você E tudo que está errado Na sua vida E tudo que está errado Com seus filhos E tudo que está errado Com seu trabalho Só aprenda A celebrar Aquelas coisas Positivas Quanto mais você Foca nas coisas boas Menores As coisas ruins Se tornarão E nós não tendemos A nos concentrar Nas coisas ruins Não devemos fazer isso Então Celebre as suas Pequenas vitórias Eu sabia Como fazer isso Enquanto eu esperava Deus fazer o que Ele estava fazendo Na minha vida Mas quando Deus Colocou No dia em que Deus falou para mim E não ouvi Palavras audíveis Mas apenas Veio tão forte No meu coração Você vai sair Pelo mundo E pregar O evangelho Bem Eu era uma Ninguém De lugar nenhum Eu não tinha feito Seminário Eu não tinha feito Uma escola bíblica Eu tenho um diploma Do ensino médio Que sabe Eu quase tomei Bomba em inglês E Agora eu estou aqui Falando para todo mundo Mas sabe o que Quando Aqui está A coisa interessante Quando Deus Fala alguma coisa Ao seu coração Por mais louco Que pareça Acredite nisso Certo? Pelo menos Você Pensa em acreditar Não é? Às vezes Não leva muito tempo Para o lado Do seu cérebro Te convencer A evitar Mas Bem Lá no fundo Você não consegue Se livrar disso Muitas pessoas Querem saber Como Como eu sei Que Deus Está me chamando Veja Eu anotei Três maneiras Rápidas E pequenas Número um Se Deus te chamar Para algo Você terá Uma paixão Por isso Uma irracional Paixão Pode não fazer Sentido Para mais ninguém Mas você Não consegue Se livrar disso Desde o dia Em que Deus Falou Meu coração O que eu queria Mais do que Qualquer outra coisa No mundo Era ensinar Sua palavra Quando Deus fala Com você Sobre algo Que Ele quer Que você faça Isso fica na mente Você só pensa nisso Você não para De pensar a respeito Você vai orar Por isso Uma outra coisa Isso é grande Quando Deus coloca Algo em seu coração Que Ele quer Que você faça Você sacrificará Qualquer coisa Para fazê-lo Você não gosta Muito da palavra Sacrifício Sacrifício Jesus se sacrificou Não é? Os apóstolos Se sacrificaram Jesus disse Siga-me E eles Largaram seus trabalhos E Seus negócios E Apenas Ok E o seguiram Eu desisti De um trabalho Em tempo integral Com um excelente salário Para poder ficar em casa Estudando Para esse ministério Que Deus disse Que eu iria ter Então Eu fiquei em casa Na minha sala De estar ensinando Algumas pessoas Você vai sacrificar Você vai fazer coisas Que para outras pessoas Não parecem fazer Qualquer sentido E no meio disso Você também vai se achar louco As pessoas Sempre querem saber Como eu sei Se é Deus Sabe Eu acho realmente Que quando Deus Fala com você Você sabe Você sabe Porque Quando Aqui está a coisa Quando Deus te chama Para fazer algo Ele te dá a fé Para Fazê-lo Um homem Me disse Uma certa vez Ele disse Você não percebe Que você e David Operam debaixo De um dom Sobrenatural De fé Onde esse ministério Está fundamentado Eu realmente Nunca tinha pensado Nisso Até então Mas nós tivemos fé Para fazer coisas Absolutamente malucas Quer dizer Coisas que as pessoas Sãs Não fariam Mas Você acredita Que você pode fazer Porque Deus Te dá a fé Porque a cada homem É dada Uma medida de fé Que ele necessita Para fazer O que quer Que Deus O tenha chamado Para fazer Amém? Então Eu acho Que esse é o teste final Se você acredita Que Deus Está chamando Para fazer algo Mas você Não tem certeza Disso Bem Apenas Saia E descubra Não vai demorar Para você saber Eu queria servir a Deus Eu não sabia Com certeza O que eu deveria Fazer primeiro Então Eu apenas fazia Qualquer E todas as coisas Só para servir a Deus Eu sabia Que eu queria pregar Mas a porta Ainda não estava aberta E eu trabalhei No berçário Por cerca de uma semana E meia Ou duas Sabe? E Foi o tempo Que precisou Para que eu E as crianças Soubéssemos Que aquele não é Meu chamado Então Você apenas Vê algumas coisas E vê aquilo Que se encaixa Amém? Uma coisinha De cada vez Um pouquinho De cada vez Sabe? Quando os israelitas Fizeram sua viagem Através do deserto Eles Saíram da escravidão No Egito Mas eles ainda Não estavam Na terra prometida Estavam como A maioria de nós Estavam vindo Sobre a terra prometida Mas não Estavam realmente Vivendo nela Ou não Estavam vivendo Totalmente nela E eu Amo Que a Bíblia Diz Que eles Foram Guiados Por uma nuvem De dia E por uma coluna De fogo À noite E A Bíblia Diz Que Sempre que a nuvem Parava Eles paravam E acampavam E depois Eles seguiam E acampavam E depois Seguiam É assim Com as nossas vidas Sabe? Nós caminhamos Por um tempo Chegamos em um lugar E nada acontece Nós ficamos vagando E então Isso é um pouco Difícil Mas precisamos Acampar Por um tempo Onde podemos Descansar Acampar Num lugar De vitória Por um tempo E então De repente Sem muito aviso Deus diz É hora de percorrer Um pouco mais E então Você Sai Em outra direção Para onde Você foi chamado Deus faz as coisas De pouco a pouco Deuteronômio 7 22 Diz Que ele nos livra Dos nossos inimigos De pouco a pouco Por que recebemos De pouco a pouco Para não ficarmos Orgulhosos As pessoas Que se tornam Estrelas E fazem sucesso Da noite Para o dia Elas não Permanecem Por muito tempo Porque elas Não Estão espiritualmente Preparadas Para lidar Com esse tipo De atenção Amém? Em vez de você Orar a Deus Me dê isso Agora É melhor você Orar dizendo Deus Não me dê isso Senão estou pronto Amém? Agora Deus pode fazer as coisas Rapidamente Não há dúvida O que é que você Queira que Deus faça Ele pode fazer Num instante Mas a Bíblia diz Em Êxodo 3 17 Quando o faraó Deixou o povo ir Deus não os levou Pelo caminho Das terras Dos filisteus Embora este Fosse próximo Porque Deus disse A fim de que as pessoas Não mudem de ideia Quando virem a guerra E retornem para o Egito Agora Essa é uma parte Muito importante Das escrituras Se quisermos falar Sobre isso Porque Havia uma rota mais curta Por onde Deus Poderia tê-los levado E há uma rota mais curta Por onde Deus Pode te levar Poderia haver Uma rota mais curta Por onde Deus Poderia me levar Mas ele disse Que não faria Porque eles não estavam Prontos para a guerra Agora O que isso significa Para nós Sabe Toda vez Que você chega Mais alto Mais forte O diabo Vem contra você Toda vez Que você Obtém mais de algo Deve haver Menos de você O que João Batista Dizia Sempre que seus discípulos Venham e começavam A se queixar Bem Agora Todo mundo Está se aproximando De Jesus Ele está batizando E sabe Ele está se tornando Mais popular Do que nós E João disse Que ele cresça E que eu diminua A fim de que Deus Cresça Na sua vida Você deve Diminuir Amém E muito disso Vem de como você Se vê Como você vê A si mesmo Deus não quer Que nenhum de nós Tenha uma atitude Ruim sobre nós mesmos Mas ele nunca quer Que nós pensemos Que somos melhores Do que ninguém Vamos lá E você já notou Que algumas Nem todas Mas algumas Pessoas Que Têm posições Importantes Parecem maltratar As pessoas Que não Não São tão Importantes Quanto elas Em sua percepção Mas aqui está a coisa Todo mundo É igualmente importante Para Deus Amém 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 Uma das Pioras coisas Que nós Podemos fazer É maltratar Outras Pessoas E a dizer Deus Descobriu Que quando Deus Te dá favor E você Progride Que nem Todo mundo Fica feliz Por você E às vezes É tão chocante Porque muitas Vezes São as pessoas Mais próximas De você As pessoas Que você pensava Que acreditariam E estariam ali Que ficariam felizes Por você É Mas a família De Jesus Foi desse jeito Eles não Acreditavam nele Eles queriam Que ele Parasse De agir Como louco Sabe Se você Se você Realmente É quem Você diz Que é Então Faça um milagre Faça algo E sabe O que Jesus Disse Meu tempo Ainda não Chegou O seu tempo É a qualquer momento Mas o meu tempo Ainda não Chegou Ele Entendeu O tempo E nós Precisamos Entender O tempo Não podemos Entrar Na frente De Deus Tentando Provar Alguém Que estamos Certos Quando chegar A hora Veja Eu não sabia De toda a crítica Que eu iria receber Eu não sabia Que quando você Está na televisão Você tem Milhões E milhões De pessoas Que podem encontrar Alguns defeitos Em você Assim Nós temos Coisas Interessantes Sabe Meus brincos São muito Longos Eles são Muito Brilhantes Eles são Isso E aquilo Mas eu Não percebia As coisas Que iriam acontecer Comigo A igreja Em que eu Estava Eles não Acreditavam Em mulheres Como pastoras Eu não sabia Que eu teria Que desistir Da minha igreja E perder Vários amigos E sabe Ou não Eu não Estava Pronta Ainda Eu tinha Que ficar Mais Forte No senhor E como Você se Fortalece No senhor Passando Pelas Coisas Vamos lá Quando você Cresce Quando está Passando Por dificuldades Quando você Cresce Não é Quando consegue Tudo o que você Quer É quando você Não consegue As coisas Que quer Mas não Desiste Sabe Quando você Cresce Quando você Não está Conseguindo O que quer Mas continua Fazendo O que é Certo Mesmo Assim Porque Aqui está Um pequeno Segredo Nós não Devemos Fazer O que é Certo Apenas Para obter Resultados Levou Tempo Para eu Aprender Isso Você Faz O que é Certo Porque É Certo E Porque É A vontade De Deus E você Coloca Na cabeça Que você Vai Fazer Isso Até Que Jesus Volte Ainda Que Você Não Tenha Nenhum Resultado Destinado Do céu Bem Muito Mais Do que Sempre Perguntar Quando Deus Quando Precisamos Aprender A confiar Que Deus É Bom Ele Sabe O que Está Fazendo E Sempre Faz A melhor Coisa Para Nós Em Cada Situação Também Precisamos Desenvolver Mais Paciência E por favor Note Eu disse Desenvolver Porque A única maneira Que a paciência Cresce em nós É quando Temos que Aplicá-la Então Não se surpreenda Quando você Orar por paciência E tiver que lidar Com alguma coisa Com a qual Você não gostaria De lidar De lidar Deu Deu Deu